Fala galera, bem-vindo a um giro de notícias do Bloco Social. Essa semana, a foto de um apresentador de TV deixou muita gente preocupada. O que é que tá acontecendo com ele? Já Silvio Santos, o dono do SBT, tomou uma atitude drástica e muita gente ficou apreensiva. E ele, Pedro Manso, fez uma cirurgia, mas o resultado não foi o que ele esperava. E ela, Gabriela Duarte, reapareceu, mas pra ser massacrada nas redes sociais. Então curta o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, curte até o final porque eu tenho uma surpresa pra você, Bloco Social. Fala galera, qual é o real estádio de saúde do apresentador Siqueira Júnior do Alerta Geral da Rede TV? Muita gente tá preocupada, afinal, o apresentador está bem ou está mal? Essa semana, uma foto chocou muita gente nas redes sociais. Confira, o apresentador deitado na cama, aparentemente com um respirador. Mas um de seus assessores, depois que muita gente ficou assustada nas redes sociais, ele se pronunciou. Disse ao Léo Dias do site UOL que ele estava apenas usando uma máscara de oxigênio porque estava ficando cansado quando respirava. E aí, vale lembrar que seis pessoas da família do Siqueira Júnior continuam com o coronavírus. Quando ele volta à TV, ninguém sabe. É uma preocupação geral. E o que você acha? A gente fica torcendo por melhoras do apresentador. Já o dono do baú, Silvio Santos, tomou uma atitude drástica. Como assim? Em meio à pandemia do coronavírus, em meio à quarentena, ao isolamento social, Silvio Santos preferiu não ter contato com quase ninguém. Até mesmo parentes, diretores gerais, grandes do SPT, não estão tendo contato com Silvio Santos. O que todo mundo sabe é que, pelo menos, a esposa, Iris Abravanel, está sim tendo contato com a apresentadora. Não se sabe se ele está no Brasil, não se sabe se ele está nos Estados Unidos. Porém, Silvio Santos decidiu. Não quer contato com ninguém por enquanto. Silvio Santos já tem uma idade avançada. Está no grupo do coronavírus. Está certo? Eu acho que sim. Silvio Santos deve preservar sua saúde. Afinal, qualquer pessoa está suscetível a contrair essa doença. A saúde do ator e humorista Pedro Manso, que passou por uma cirurgia para a retirada do rim essa semana, preocupou muitos fãs. Desde o começo do ano, ele tem retirado cálculos renais e é enfrentado a obstrução da ureta. Essa semana, o órgão foi retirado por uma equipe médica em Belo Horizonte. Ele se tratava inicialmente no Rio de Janeiro e, aí, sem condições de continuar na capital carioca com o procedimento, foi levado a Belo Horizonte. Ele tem 47 anos e é considerado um dos maiores imitadores do Brasil, com passagens pela Record e, atualmente, no SBT. Pedro ficou famoso por imitar Faustão, Maguila, Cid Moreira e Galvão Bueno. O apresentador Celso Portioli, do SBT, é um dos nomes mais comentados nas redes sociais por ter ajudado e amparado o amigo ator. A gente torce pela recuperação do Pedro Manso. Já ela, a sempre discreta atriz Gabriela Duarte, viu suas redes sociais serem invadidas por milhares de comentários criticando a postura da sua mãe, a atriz Regina Duarte, secretária especial de cultura do governo Jair Bolsonaro, durante uma entrevista na última quinta-feira às 7h à CNN Brasil. A atriz foi cobrada a tomar uma atitude em relação às declarações polêmicas da namoradinha do Brasil, que minimizou a ditadura militar, minimizou as torturas e as mortes que ocorreram no período da ditadura militar no Brasil. O tempo passou, mas a atriz preferiu ficar calada, não falou sobre o assunto. Outros artistas, outros atores foram às redes sociais em apoio a Gabriela Duarte, que sempre foi discreta, sempre foi educada e nunca se envolveu nesse tipo de assunto. Quem tem razão? Eu acho que a Gabriela está certa, ela nunca falou nada. E aí, gostou do boletim? Eu quero saber de você. O giro de notícias está melhor assim aqui no bloco social? Se sim, curte, comenta, compartilha, diz o que você quiser, que a gente volta com novas notícias a qualquer momento. Bloco social, tchau, tchau!